Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Contratado pelo Esporte em agosto de 2022, por empréstimo, junto ao time do Defensor Esporte, do Uruguai, com o contrato até julho de 2023, o atacante, Facundo Labandeira, se tornou peça fundamental no time de Claudinei Oliveira, que brigou pelo acesso à Série A, até a última rodada da Série B 2022. Considerado por muitos como o único estrangeiro dos contratados na temporada passada que deu certo, o atacante vivia a expectativa de melhor adaptado ao futebol brasileiro, ser titular absoluto do Leão em 2023. Com a chegada do atacante, Edinho porém, os dois têm travado uma boa disputa pela titularidade na ponta direita, mas o uruguaio vem conseguindo manter bons números com a camisa rubro-negra, apesar da disputa, com quatro gols, e uma assistência, em 16 jogos. Ao todo, são 29 partidas disputadas com a camisa rubro-negra, anotando sete gols, e três assistências. Números que fazem com que a direção rubro-negra já se movimente pela permanência do jogador em definitivo. E de acordo com informações de bastidores, o Leão já sinalizou oficialmente ao defensor esporte, o interesse na permanência em definitivo do jogador. Pela negociação, o clube uruguaio planeja receber algo em torno dos um milhão de reais, por cerca de 50% do passe do jogador. Facundo Labandeira deseja permanecer no esporte, está feliz no clube, e a família totalmente adaptada a Recife. A ideia da direção rubro-negra seria de oferecer contrato de dois anos ao atacante uruguaio de 27 anos. E aí galera rubro-negra, na sua opinião, caso se confirme as informações, seria uma boa permanência de Facundo Labandeira em definitivo na Ilha do Retiro? Deixe a sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.